Bom dia, bom dia, gente! Carlos Neier aqui, e mais uma palestra meio maluca. Então, eu comecei a fazer palestras em 1992, 1993, e naquela época as palestras eram super, digamos assim, configuradas para abordagem técnico-científica. Então, era aquilo, era o formato. Se tu fizesse algo diferente, o pessoal até se assustava. Então, eu comecei a fazer as minhas palestras, principalmente na área de prevenção às drogas, anti-bullying, valorização da vida, enfim, todas as temáticas que se, de alguma forma, se entrelaçavam, digamos assim. Porém, quando eu ia fazer minhas palestras, principalmente as antidrogas, sempre muito bem recebido pelos professores, eu me reunia antes com o orientador pedagógico, o pessoal do SOI, às vezes até a direção participava das reuniões, alguns professores que pudessem participar, para a gente discutir, para eles entenderem quais as abordagens que eu uso, afinal de contas, eu sou bem flexível e fui observando que, poxa, eu não posso chegar e fazer uma palestra antidrogas e, de repente, me trazem alunos do ensino infantil, que nem na primeira série estão, e eu vou o quê? Vou querer falar sobre os detalhes técnicos das drogas, da cocaína, que existem drogas depressoras, drogas estimulantes, a criança não vai entender nada. E, no entanto, eu senti aquela necessidade, até para mim mesmo, de trabalhar com a criança, porque a criança, essa, a criança e o pré-adolescente, e os primeiros dois anos da fase do adolescente, é a fase em que tu precisa tocar na moleira, lá na consciência, é mudar. E outra, a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele vem com, digamos assim, entre aspas, hábitos, cultura própria, porque a família transmite cultura. Mesmo que tu ache que não, não importa o que a gente ache, não importa o que é fato e o que não é fato. E o fato é que a criança, lá, pelos 5, 6 anos, ela já está, de certa forma, impregnada com os conhecimentos que ela pode observar. e não é à toa que a criança começa a ir para o colégio por 6, 7 anos, algumas até com 5 anos vão para o colégio. Para que vão para o colégio? Hein? Só para descansar os pais? Vão para o colégio porque estão numa fase, uma nova fase da vida delas, a fase de aprendizagem. a fase em que elas estão prontas para receber o conhecimento. E esse conhecimento, gente, mesmo sendo muito novinhas, 7, 8, 5, 6 anos, eles já conseguem receber conhecimento e absorver esse conhecimento. E o professor, a professora, o tio, a tia, acabam virando até exemplos para eles. Ainda mais se o tio, a tia, o professor, a professora conseguem a empatia, conseguem se fazer notar, se fazer ser querido em sala de aula. Aquele professor peguem seus livros. Vou escrever no quadro negro. Copiem tudo. E aí, depois, passar um monte de matéria ali no quadro negro. Ou, peguem os seus tablets. Agora, isso é escola particular. Peguem seus notebooks. Peguem esse aqui lá e vamos ler lá no na 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 barra barra site tal, tal, tal. Tu não conquista. Tu não gera reconhecimento pela tua profissão. Pra começar. Tu não é um professor? tu não é um pedagogo? Tu não é um educador? Todos esses anos que tu estudou, serviu pra quê? Pra tu chegar lá que parece Hitler? cobrando marcha soldado, cabeça de papel, ó, bitolar teus alunos, bitolar a criança, bitolar o teu filho pra apenas aquilo que tu quer. Só o que tu quer importa. Não importa o dia a dia do teu filho, não importa os desejos, o que que ele possa vir a querer a nível profissional. como é que tu vai garantir o futuro do teu filho, do teu aluno, desse cidadão em formação, se tu não se esforça, se tu não, ó, afinal, ah, eu fiz o meu concurso, passei, agora sou professor, faço minhas 40 horas e, ó, lavo minhas mãos. Ah, sinto muito. Tu não é professor. Tu não é um educador. Tu só é mais um que não gera simpatia, que não tem empatia, que desmerece a profissão de do professor, do pedagogo, do educador. Tu não tem abordagem, tu não tem linguagem, tu nem sabe o que que é técnicas lúdicas que deveria estar aplicando em sala de aula usando até a matéria que tu leciona, matemática. Por que não? Existem brinquedos, existem brincadeiras lúdicas que envolvem a matemática. Ciências humanas, idem. Português, idem. eu quando fazia meus shows palestras ali numa escola, a professora dizia, vocês prestem muita atenção na palestra do Carlos, porque vai ter redação, e essa redação vale nota. e vale nota para o pro bimestre. Ou seja, o professor botava as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes na parede, vocês vão prestar atenção no que o Carlos fala, e vão me dar uma redação aqui. E depois de eu avaliar todas as redações, vai lá para o Carlos dar uma olhada. Até para o Carlos ver o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. Porque nós professores, as pessoas que fazem palestras, elas também erram. E elas também precisam, ó, o que? Evoluir, crescer, aprender, estarem abertos a tudo. Qual é a evolução de hoje, gente? Já tem, ó, carro voador no Brasil. E tu o quê? Tá parado aí, ó? Eu sou o extremista, eu sou o fanático de direita, eu sou o fanático de esquerda. Só o que o Lula disser eu faço, só o que o Bolsonaro disser eu faço. Eu sou um cavalo, né? Sou um cavalo, porque eu tô, ó, diante de olhos, eu só consigo olhar para frente, eu não consigo olhar para os lados. E, lógico, o cavalo que só olha para frente serve muito bem para quem? Para quem está ali, ó, dando chicotada na bunda do cavalo. E aí? É isso que tu quer fazer com teu, com teu filho, com a tua filha, com teu aluno, com a tua aluna? Transformar eles em um cavalo que só puxa a carroça e não pode olhar para os lados de jeito nenhum, porque se olhar para os lados, vai se perder. Lógico que vai se perder. Vai se perder, porque tu é um pai incompetente. Você é um professor incompetente, uma professora incompetente, que só pensa aqui e cumprir as 40 horas ali do contrato e não fazer mais nada, não tirar sangue e suor do teu corpo. Tu desmerece a profissão. E se tu é pai e mãe e botou antolhos nos teus filhos, tu é desprezível como pai e como mãe. Carlos Ney era aqui. E aí Obrigado.